Eu chego um pouco pra trás pra passar o áudio gel Fique higienizado Ei, cê é só a conversa, hein? Até o chão pra gente Até o chão pra gente Cê é só a conversa Vamo pra próxima batalha, última batalha da noite, certo? Pouca conversa Última batalha da primeira fase Vamo puxar o grito e depois ver o geral na energia, certo? Deixa eu pensar num grito maneiro aqui Puxiu da mente agora, mas aí, já pensei num grito mau Geral gritando alto, ó Oitenta tira é o que separa o militar de um militante E a favela chora o quê? Sangue! A gente corre do polícia mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue! Pou! 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 Aê, 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 aê! Tudo bem que é batalha de sangue, nem um pouco em conhecimento Por isso que eu faço o cristal e não passo o tempo Mas se eu te explicar uma coisa que acontece no momento Que na favela o que mata ainda é o mesmo armamento Por isso que eu faço o cristal e complica Um dia armado puso e outro dia armei minha rima Mas calma que eu faço o cristal e aqui no instrumental Não falo em armadura na era celestial Legal falar de celestial no lembrete Só que cê vem de arma, só que eu já tô de colete Então cê pode crer meu mano que eu sou pura com cabina Acabando com a tua vida, deixando sem disciplina Então cê quer falar até de conhecimento O argumento que cê traz mano tem que ter fundamento E o que é fundamental é estudar Pra poder passar exemplo pras crianças e elas prosperar Ai deixa eu fazer o cristal e cê sabe o que eu faço que é intercalada Eu até estudaria, mas se o caveirão e a bofe deixava Ai só que no caso me deixava, cê não entendeu? É simplicidade, é você ver ponto de vista e sim ponto de vista é oportunidade Deixava, ou então se deixasse, então cê deixava Dá outra face, mas aí cê pode recuperar o tempo perdido Não é tipo legião, banda, ainda até pro meu anjo Ai por causa do pegue só de chava, por isso não é emblema Mas calma que eu faço o cristal e lembra Ayrton Senna Só que não é veloz, eu tô roubando a cena Por isso que eu tô de chavano e eu chamo de problema Ele morreu, tá na imortalidade Morreu na curva do S ao S de saudade Então cê pode crer mano, para com a tua virgindade Até porque quer fazer cristal e tenha maturidade Tipo a de S da de saudade, também é de sincronia Também lembro um pouco, talvez seja a sintonia Mas aí meu mano, que eu falo e penso a mil A sintonia do barulho que eu escuto é de fuzil Cada um no rap mano, manda o seu tom Também tem aquele S que cê não conhece, que é de som Então eu venho de uma vila diferente Onde é mais abrangente e abre a tua mente Palmas Foi o que não precisou falar para começar a bater palma Muito obrigado Vamos lá, jurados, PJ, Barba, Catarina, 3, 2, 1 Desculpa, calma aí mano Caralho, fiquei em decisão nessa Um pra cada um, você decide PJ Você decide PJ Não pode ter parte Mas porra, foi Eu achei que deu Barth Barth, primeiro round Facilidade Caralho, já terminou o round Aê, cessa, cessa a conversa Cessa a conversa Esse aqui eu canto e depois vocês cantam, certo? E quem não cantar vai ficar, vai perder dinheiro Certo, vai perder dinheiro Então todo mundo vai cantar em alto Vai ficar bonito no vídeo, é assim ó Hoje é no amor Hoje é no amor Bota a mão pro alto que o beat é de morador E vem Hoje é no amor Hoje é no amor Bota a mão pro alto que é beat de morador Do século XXI até a idade média Só tendo uma lâmpada nesse mano da tua cabeça Pra tu criar ideia Então, cê pode crer que a métrica é diferente Até porque meu mano, cê nunca foi transcendente Meu mano, por isso que eu faço o verso Nós pega a maconha e talvez até relaxa No caso sua idade avançada Só que no caso sua rima, no caso chega ideia baixa Ideia baixa, só que mano para com essa analogia Até porque não veio aqui para fazer apologia Vai ter criança assistindo Enquanto isso na levada tu sempre tá desunindo Eu sei que existe criana Essa é a astúcia Porque eu sei que existe criança Porque eu já fui uma Aê, cê sabe que deixa eu te explicar Fundamento de criança, cê aprende com o olhar Criana, ou então criada Ana Cê sabe mano, que eu te mato qualquer dia aqui dessa semana Pode ser até no fim, ou até nesse começo Mas nessa rima mano, que tu veio dar tropeço É claro que eu fui criado por Ana Cê sabe, não ressalta Cê não sabe, minha mãe era faxineira Eu fui criado por Ana Paula Aê, cê sabe que eu faço o que tá ali mesmo Mas olha quem diria Eu tô graças a Deus Pra minha mãe não parar em mais uma estatística E não tem mesmo o que parar Tem que criar força na verdade pra sempre eternizar E a cada momento tem muito mais orgulho Do filho na verdade que saiu até do entorno É claro que eu faço força pra vender na minha vida Porque eu aprendi que meus amigos de rua que sim que é minha família Só que cê nunca entendeu Por isso eu faço na pangeia Só que tô fazendo tanta força que eu tô me sentindo o próprio delta É correria, então para na esteira Cê pode crer meu mano, não pode tá de bobeira Fazendo freestyle no sábado, em qualquer dia da sexta-feira Na verdade você ficou de bobeira É claro que eu faço freestyle Por isso eu não me engano Cê não aprendeu, cê é freestyleiro Freestyle já é o nosso cotidiano Aê, cê sabe que eu faço freestyle Nunca foco só na internet A vida é um eterno freestyle Cê nunca sabe o que amanhã acontece Eu preciso pedir pra bater palma, mano Batalha é música Batalha é música Você nem foi terminar de gritar Só pra vamos bater palma Bate palma pro trabalho dos amigos que foi bem feito É certo? Não, pode gritar também Mas bater palma é um reconhecimento maneiro Vamos lá, jurados PJ, Barba, Catarina 3, 2, 1 Bart pra próxima fase Não pode conviver É isso aí